Os 9.600 torcedores do Flamengo esperam o fim das promessas e o início de uma reação da equipe. O Flamengo começa jogando sério. Aos 11 minutos, Eduardo cruza e Iranildo completa para o gol. Flamengo 1 a 0. Seria o início de uma grande vitória? E nada, tudo não passa de ilusão. O time faz o primeiro gol e parece que perde a motivação. Pois é, o script conhecido pelos rubro-negros se repete. Rodrigo ainda chuta uma bola na trave antes do time relaxar. Aos 22 minutos depois da cobrança de escanteio, a defesa assiste a Betinho dominar e empatar 1 a 1. A marcação do Flamengo é péssima. Já o Internacional tem inspiração. Marcelo abusa, manda a bola entre as pernas de Marcos Assunção e Christian vira o jogo 2 a 1. Eu simplesmente me limitei a fazer o que eu tenho que fazer, não é? É estar dentro da área para fazer o gol. O Flamengo tenta reagir no segundo tempo. Caio substitui Fabiano e manda a bola na trave. Rodrigo também tem uma boa chance, mas é egoísta e perde o gol cara a cara com o goleiro André. Desperdício de um lado, acerto do outro. O cruzamento de Denilson bate na mão de Beto. Pênalti que Christian cobra. O Internacional vence por 3 a 1 e segue em sexto no Brasileiro. A sexta derrota no campeonato empurra o Flamengo para o vigésimo lugar. A torcida não aguenta. Vai a equipe e fica de costas para o campo. Não quer ver os últimos e angustiantes minutos de mais um vexame rubro-negro. Pelo que está fazendo de campo, não merece que a torcida fique de costas. Merece que não venha ninguém ao Maracanã e jogue aqui apenas com os jogadores do banco e os familiares. Obrigado. 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 Obrigado.